Doutor, tem esse cansaço, esse peso, essa queimação que o doutor falou, eu sinto dor para caminhar, sinto dor no final do dia, minha perna está inchada, quando eu deito na cama, queima bastante. Doutor, se eu fizer esse procedimento, será que eu vou melhorar? Será que no outro dia eu vou sentir diferença? Olha, eu vou falar aqui palavras dos meus pacientes, tá? Quando o paciente, a gente faz esse procedimento, ele sai da maca, quando ele faz uma caminhadinha, ele já está sentindo uma diferença na perna. O que ele sente, doutor? Que a perna ficou mais leve, que a perna ficou menos pesada, tá? Que a perna está menos cansada, ele sente, ele fala, ele caminha, mas a minha perna ficou, tem uma coisa diferente. Ali em diante, a diferenciação começa. Por quê? Porque você, com o tratamento, você eliminou a patologia, a doença, a doença, ok? Bom, nós já abrimos as agendas para esse mês de março, tá? Corre aí, converse com a nossa equipe aí, dá para ver se tem alguns horários ainda para realizar esse procedimento. Eu sou o doutor Eduardo, médico cirurgião vascular, aqui em Tubarão, Santa Catarina. Segue a gente no arroba, varizes e laser. Diariamente tem publicações lá sobre esses tratamentos de varizes e vasinhos, tá ok? Clica aí, segue aí a gente, conversa com a minha equipe. Um grande abraço! Tchau!